Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, enquanto você cria um ano novo, mágico e perfeito para você, sua família e amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe um comentário aqui para mim e compartilhe esse vídeo com quem você quer que tenha um ano novo maravilhoso e cheio de coisas boas também. Agora, encontre um lugar seguro e confortável, livre-se de toda e qualquer distração possível e sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Inspire profundamente pelo nariz e solte lentamente, soltando as preocupações e os problemas com o ar. Mais uma inspiração profunda, deixando entrar paz, tranquilidade e soltando os problemas e preocupações com o ar. Muito bem, relaxe o seu corpo Sinta cada pedacinho derretendo em direção ao chão Você está aqui e agora Neste momento que é só seu Que você merece E nada mais importa Eu vou contar de 10 até 0 E a cada número E a cada número, você vai caindo mais e mais em um profundo estado de relaxamento e conforto 10 9 8 Deixando seu corpo relaxar 7 6 5 4 Relaxando o corpo e mente profundamente 3 2 1 0 Você está em um profundo estado de relaxamento e conforto Você está agora em uma sala Em uma das paredes, você vê uma placa de metal que diz 2022 Esta sala está cheia das coisas que você viu e viveu neste último ano Todos os momentos Todas as pessoas que conheceu Pessoas que despediu Os momentos alegres, especiais, maravilhosos E os momentos difíceis, complicados, os aprendizados Todos os presentes, bênçãos e milagres que viveu Tudo está aqui nesta sala Você sente gratidão por cada uma dessas coisas Pessoas, pessoas e momentos que viveu aqui Você vai caminhando, passando por eles Um a um E vai se lembrando Agradecendo Você sente gratidão Você sente gratidão até mesmo pelos momentos que não foram tão bons Porque você sabe que eles te deixaram mais forte e te ensinaram alguma coisa Agradeça Agradeça Vai passando e agradecendo cada um deles E sentindo a gratidão Sinta a gratidão pelo seu corpo Então você vê uma porta lá no fim da sala Você precisa deixar estas coisas para trás Para poder acessar a outra sala Aqui, nesta sala atual Não cabe mais nada Não tem espaço para mais nada entrar Você precisa deixá-la Para poder viver novas coisas Então, você vai em direção à porta no final da sala Ao chegar nela, você olha para trás E vê esse amontoado de coisas que viveu em 2022 Quanta coisa Você diz Agradeço por cada um de vocês Gratidão por tantos presentes Gratidão por tantas bênçãos Gratidão por tantos aprendizados Gratidão por tantos Gratidão por terem feito parte da minha vida Gratidão por terem feito parte da minha vida E então você se vira Abre a porta Sai da sala E fecha novamente E se depara com uma sala vazia Imensa Com paredes brancas E vazias E então No seu coração Você sente uma luz se formando Uma luz intensa Brilhante Tomando conta do seu corpo inteiro Ela vai se espalhando Crescendo Crescendo E então Ela se expande E transcende Saindo do seu corpo E preenchendo Toda a sala Você sente muito amor nessa luz Um amor intenso Incondicional E então Você começa a visualizar Seu ano novo Uma placa se forma Em uma das paredes Dizendo 2023 E você visualiza O seu ano Todinho Pessoas maravilhosas Que vai conhecer Momentos maravilhosos Que viverá Aprendizados valiosos Aprendizados valiosos Presentes grandiosos Momentos incríveis Metas que alcançará Sonhos que realizará Tudo, tudo, tudo que você deseja para este novo ano Começa a se materializar aqui, nesta sala E você vai se sentindo muito grato por todas essas coisas Por cada uma delas E você percebe que ainda tem muito espaço aqui nesta sala Muitas coisas maravilhosas Que você nem pode ver ainda Vai acontecer aqui Você só sente gratidão por elas E está aberto para receber todas essas coisas incríveis E sabe que elas são ainda melhores do que você jamais poderia imaginar e desejar Como é bom conquistar tanto Viver tanto Crescer tanto Conhecer tanto Gratidão Sinta a gratidão pelo seu corpo E repita Gratidão 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 Agora você vai voltando ao momento presente E deixa o seu corpo E deixa o seu corpo relaxar E afundar em direção ao colchão Gratidão 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 Deixe a cama abraçar o seu corpo Gratidão 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 Seu corpo está pesado agora E suas pálpebras E suas pálpebras também estão pesadas Com o sono Você relaxa os dedos dos pés Os seus pés Relaxa as suas pernas Seus quadris Sua lombar Aliviando o peso e qualquer desconforto Relaxa as suas costas Relaxa as suas costas A sua barriga Seu peito Relaxa os seus dedinhos Relaxa os seus dedinhos As suas mãos Relaxa os seus dedinhos 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 Relaxa o seu rosto e todos os músculos do rosto, relaxando as bochichas, o maxilar Solta, relaxa a sua garganta, a sua boca, a língua, relaxa o seu nariz Relaxa as suas sobrancelhas, o ponto entre as sobrancelhas Relaxa a sua cabeça e o topo da sua cabeça Você está totalmente relaxado agora E pode cair no sono Você cai no sono neste momento Deixe o seu corpo dormir, relaxar, descansar Durma agora enquanto o seu novo ano perfeito vai se materializando Vai se construindo e crescendo Você se deixa dormir Durma bem Durma Apenas durma agora Dormindo Relaxando Relaxando Dormindo bem Feliz Feliz ano novo Seu ano novo é perfeito Durma agora Seu novo ano será perfeito Está tudo Está tudo bem Pode relaxar e dormir Relaxe 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 Endura Enquanto Seu novo ano é perfeito Durma, paz, tranquilidade, serenidade. Você conquista tudo o que quiseres te amo. Tranquilo, em paz, tudo é seu neste ano que se inicia, relaxe, dormindo, durma bem. Tudo é possível. Tudo é seu. Este ano será incrível. Você conquista tudo o que desejar. Eu tenho tudo o que desejo. Eu realizo todos os meus sonhos. Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa. Meu 2023 é perfeito e iluminado. Tenho muito amor, paz, saúde e felicidade. Meu 2023 é repleto de bênçãos e presentes do universo. Relaxe, durma bem. Eu deixo que surpresas maravilhosas aconteçam na minha vida. 2023 é perfeito. 2023 é o meu ano. Durma, apenas durma agora. Durma, apenas durma agora. 2023 é um ano. 2023 é um ano abençoado. 2023 é um ano perfeito. 2024 é um ano depois do mundo é um ano inspirado. 2024 é um ano ap neit nope. Relaxando. Você cai no sono neste momento. Deixe o seu corpo dormir. Relaxar. Descansar. Durma agora. Enquanto o seu novo ano perfeito vai se materializando. Vai se construindo e crescendo. Você se deixa dormir. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Durma. Dormindo. Relaxando. Relaxando. Dorme muito bem, feliz ano novo, seu ano novo é perfeito, durma agora, seu novo ano não será perfeito, está tudo bem, pode relaxar e dormir, relaxe, 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 feliz ano novo, seu novo ano é perfeito, durma, paz, tranquilidade, serenidade, você conquista tudo o que quiseres te amo, tranquilo, em paz, tudo é seu neste ano que se inicia, relaxe, dormindo, dorma bem, tudo é possível, tudo é seu, este ano será incrível, você conquista tudo o que desejar, eu tenho tudo o que desejo, eu realizo todos os meus sonhos, eu sou capaz de alcançar qualquer coisa, eu sou capaz de alcançar qualquer coisa, meu 2023 é perfeito e iluminado, tenho muito amor, paz, saúde e felicidade, meu 2023 é repleto de bênçãos e presentes do universo, relaxe, relaxe, durma bem, eu deixo que sorpresas maravilhosas aconteçam na minha vida, 2023 é perfeito, 2023 é o meu ano, exce, durma, apenas duvam, agora, durma, dormindo, relaxando, 2023 é um ano abençoado, relaxando. 2023 é um ano perfeito. Apenas durma agora, dormindo, relaxando. Agradeço pelo ano perfeito e maravilhoso que se inicia. Relaxando. Você cai no sono neste momento. Deixe o seu corpo dormir, relaxar, descansar. Durma agora, enquanto o seu novo ano perfeito vai se materializando. Vai se construindo e crescendo. Você se deixa dormir. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. 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 Dormindo. Dormindo bem. Feliz ano novo. Seu ano novo é perfeito. Durma agora. Seu novo ano será perfeito. Está tudo bem. Pode relaxar e dormir. Relaxa. Relaxa. feliz ano novo. Feliz ano novo. Seu novo ano é perfeito. Resultando. Semana. Tua. Nossos. Comением do seu raciocínio. Em geral… Segure o seu espírito. Comernos. Comente. 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 Tranquilo, em paz, tudo é seu neste ano que se inicia, relaxe, dormindo, durma bem. Tudo é possível, tudo é seu. Este ano será incrível, você conquista tudo o que desejar. Eu tenho tudo o que desejo. Eu realizo todos os meus sonhos. Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa. Durma, relaxe. Fique tranquilo. Meu 2023 é perfeito e iluminado. Tenho muito amor, paz, saúde e felicidade. Meu 2023 é repleto de bênçãos e presentes do universo. Relaxe, dorme bem. Eu deixo que surpresas maravilhosas aconteçam na minha vida. 2023 é perfeito. 2023 é o meu ano. Durma, apenas durma agora. Durma, apenas durma agora. Dormindo, relaxando. 2023 é um ano abençoado. 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 Relaxando. Você cai no sono neste momento. Deixe o seu corpo dormir, relaxar, descansar. Durma agora, enquanto o seu novo ano perfeito vai se materializando. Vai se construindo e crescendo. Você se deixa dormir. Durma bem. Durma. Apenas durma agora. Dormindo. Relaxando. Relaxando. Dormindo bem. Feliz ano novo. Seu ano novo é perfeito. Durma agora. Seu novo ano será perfeito. Está tudo bem. Pode relaxar e dormir. Relaxe. 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 Feliz ano novo. Seu novo ano é perfeito. Durma. Durma. Paz. Tranquilidade. Serenidade. Você conquista tudo o que quiseres te amo, tranquilo, em paz, tudo é seu neste ano O que se inicia, relaxe, dormindo, durma bem, tudo é possível, tudo é seu Este ano será incrível, você conquista tudo o que desejar Eu tenho tudo o que desejo Eu realizo todos os meus sonhos Eu sou capaz de alcançar qualquer coisa Durma, relaxe Fique tranquilo Meu 2023 é perfeito e iluminado Tenho muito amor, paz, saúde e felicidade Meu 2023 é repleto de bênçãos e presentes do universo Relaxe, durma bem Eu deixo que surpresas maravilhosas aconteçam na minha vida 2023 é perfeito 2023 é o meu ano Durma Durma Apenas durma agora Dormindo Relaxando 2023 é um ano abençoado 2023 é um ano abençoado Relaxando 2023 é um ano perfeito 2023 é um ano de boa 2023 é um ano abençoado 2018 é um ano que você sente 2023 é um ano para o Museu indivíки Relaxando.